É xéria a cabeça Vamo nessa, vai ver o meu ritmo Deve no time do baile do Matiz Brancasso cortante, vai cair de arrobatiz Vamo começar a rir de uma putaria, véi Tonto, tonto É xéria a cabeça Ai caramba Toma de papai essa bebê Safadinha de feitar Hoje a cena fonográfica Dentro da treva De catura ela perde Vamo nessa, o melhor de quadra É a posição perfeita Chama meu vulgo, o mal vai dar Ela gosta assim, transa para a letra Gosta de brutalidade Cê é que sou selvagem Ô mulher Vai empinar essa bunda grande Te perliza Vai cavalo Vai empinar essa bunda grande Te perliza, sãs Vai empinar essa bunda grande Te perliza, sãs Pega, pega Pega, pega Vamo embora, vamo embora, vamo embora Deve no time do nosso quartal Daquele gente que cê é caralho Vai ter vinho a presença Cê é marquinha, vai no caminho É o moleque de li Aquele gente que cê é que sua porrada é cedo Tu toma Pega, pega Vem É na rota do que lhe dá, quer lavado É na rota do que lhe dá, quer lavado Prepara, prepara pra zoar Se acaba, vai lá Pega, pega 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 E Pega 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 Quando o sol do tempo é o que acontece Eu não sei que eu fico, eu não sei que eu fico agachando Fugem-me, agachando, agachando Agachando, agachando, agachando Agachando, agachando, agachando Tô mati O ritmo é só porrada ser que se tira de mim Vai, cara! Tô mati Vem, 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 vem Brotou no baile do Martins Uma matriz ou novinha Chocando isso a crime na canta terror Da mandada e sonha dos cria Cola que nós financia Whisky, lança, que piscar, curte o bairro Fica à vontade, amanhã tem churrasco, cerveja e piscina Tô mati Vamos, não olha no mood É feito, senta, deixa eu paguei Fica tranquila que o tráfico lhe traz Crê da Coreia, Crê da Roda V Tô mati Tô mati Tô mati Tô mati Joga juntinho com o grave 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 Aqui no vale do Martins, pode evitar o caô Quem me pegou, quem me pegou, quem me pegou O gominho te pegou, buzia que te pegou Qual foi dos cri, você se apaixonou Quem me pegou, quem me pegou, quem me pegou Da balinha te pegou, da balinha te pegou Qual foi dos cri, você se apaixonou Qual foi dos cri, você se apaixonou Qual foi dos cri, você se apaixonou Quem me pegou, quem me pegou, quem me pegou Caralho, me apaixonei R.D. seu safadão Você andeia de cantar e vai, tem gatinho guardal A tropa vai descontar, o adoro tem o seu Vai safadão, vai safadão Vai safadão, vai safadão Vai safadão O eixo, o eixo é cheio de leite, vão mandar as alemãs Vão pegar, vão pegar babado e falar gás e sucos Só que eu gosto de rajada na minha buceta Mostra pra mim que eu fache a ver, você tá sofrendo no teu piro bandido Só que ela sentou, acabando comigo Minha chá tá sentando, então fica babando E pega de lado, de cara, eu não me escuto Vai safadão, vai safadão Vai safadão, vai safadão Vai safadão, vai safadão Vai safadão, vai safadão Vem tá sem parceria Vem só que euaucoup Vem tá sem parceria Ccenta no cacete Ccenta no cacete Cacetando firme á teó meu choque Vem só que eu assuma Cacetando firme até meu chão cause que euIRE LT ele a combate Safadão, ele a combate Arrebenta tu arros no sangue só que sexy Arrebenta tu arros SEPASHA FUTA FODUROS O que você é o e ch erreichen ? É isso agora? Mas quem você realmente explica no pipe no v lanci outro no gab hop ? Então bota, 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 bota , bota, 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 bota , bota, bota , bota, bota , bota, bota, bota , bota , bota , bota , bota , bota , bota . Amor, você diz Amor, você diz Amor, amor, deixa eu cortar sua pistola Emante velha, é rominha, é LGT Marcos, brigado, sou seu sonho, sou seu rio, chorei O que, o que, o que, o que, tu, melhor, para de mim, toda essa cidade Deixa, deixa, deixa eu segurar sua pistola Deixa, deixa eu segurar sua pistola Amor, queixa, amor, queixa Caralho, tá com desejo, caralho, tá com desejo Pode roçar na piroca que eu deixo Só te roçote, 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 roçote na piroca que eu deixo Vem, vem maré fuzil, por quê? Vem maré fuzil, amor Vem maré fuzil, vou te levar pra mim Aquela roda o bailão inteiro pra fuzter comigo Porque eu sou o teu bandido preferido Porque eu sou o teu bandido preferido Fala, 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 fala Vem, vem, vem Aquela roda o bailão inteiro pra fuzter comigo Porque eu sou o teu bandido preferido Que eu sou o teu bandido preferido O que, o que, o que, o que O que, o que Olha o corpinho de moça, olha a cara de sapeca Olha o corpinho de moça, olha a cara de sapeca Ela só tem 15 anos É melhor que pode com mais uma Trepa, 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 trepa Hoje eu vou a capa Trepa, 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 trepa Toma, 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 toma Essa novinha é muito sapeca No meio do baile ela não se aconta Trepa, 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 trepa Acaba com essa puta Vai descendo pra jereca Acaba com essa puta Vai descendo pra jereca Trepa, 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 trepa Tamo junto Pode, pode, pode Pode, 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 pode Vai descendo pra jantar Vai descendo pra jantar Ela bota a palma na mão no chão No chão, no chão Trepa, 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 trepa Pode, 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 pode Ela bota a palma na mão no chão No chão, no chão, no chão Este é o Baile da Rua da Feira Subiu 70, trilha da China joga fumaça pro ar Desce vulcana, aqui na Rua da Feira O pau vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando A Ravinha vai brotar na base, então brota e convoca Chamei os faixa preta, ela as faixa rosa É papo dia a dia, pirugada na chota Só não vai ligar pra Ceará, minha piroca Só porra da Ceará, minha piroca Então vai, então vai, então vai, então vai Pra casa cheia de leite, vai voltar pedindo mais Então vai, então vai, então vai, então vai Pra casa cheia de leite, vai voltar pedindo mais Então vai, então vai, então vai, então vai Pra casa cheia de leite, vai voltar pedindo mais Toca a xereca Toca a xereca Toca a xereca Canva tell minha bolsete Ofi, ofi, cai de quatro e tu vem me botar na... Ofi, ofi, cai Melindinho tamo junto, aquele jeita Pois é aquele cara As mulheres sonham Um famoso rei do sexo Um famoso bom de cama Todas elas que sentiram sempre Pede mais um Vem magrinho o sexo Toca a xereca Vem, vem, vem magre e o seco Vem, vem, vem magre e o seco Eu sinto meme, eu gosto muito de tudo, um vagabundo Que me dá piraca e mala, bota forte aqui Eu sinto meme, eu gosto muito, eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto muito, eu sinto, eu sinto Tô apaixonado Bodaca é sempre Bert cleaning Bota o Topa sentando em cima Eu sei que essa mina louca gosta de bandido Com o bíblio de frente adaptado Seu amigo olha a doideira, eu tava com amigo Mas tamo pro carro, come no banco de peda Ela não pode ver o pente alongado Pede a casinha, fute um negócio de bebê Filha da p.t. sabe que eu sou casada Mas a vaga do pé senta e quem nem quer ter bebê Ela não pode ver o pente alongado Peste red, a casinha, fute um negócio de bebê Filha da p.t. sabe que eu sou casada Mas a vaga do pé senta e quem nem quer ter bebê Ela não pode, nem te alongar Pede a casinha, nem vou te perder Quem é da puta sabe que eu já cavalo Mas chávado quer sentar e quem não quer perder Safadinha, safadinha Safadinha diz, mãe, que hoje eu vou fudendo pra Safadinha diz, mãe, que hoje eu vou fudendo pra Quente me agravo na picada marginal Safadinha diz, mãe, que hoje eu vou fudendo pra Quente me agravo na picada marginal Vem botando na minha buzada Vem botando na minha buzada Ela vai, parra de cima pra nós, ela vai sentando Depolando, pratica no passe, ele é com No peru cubano Ela vai, parra de cima pra nós, ela vai sentando Depolando, pratica no passe, ele é com Pratica no passe, ele é com Pratica no passe, ele é com No peru cubano Putaria, parma, vada, parputa profissional Ela trepa no pau 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 Hoje tô prota no martins Mas não vai se apaixonar Caralho, me apaixonei A tropa vai te comer e vai te botar pra ralar E aí, mulher? O RD não serve pra namorar A nossa prova não serve pra namorar Um lance sem compromisso, só não pode se apegar Um lance sem compromisso, só não pode se apegar Caralho, me apaixonei Caralho, me apaixonei Um lance sem compromisso, só não pode se apegar Um lance sem compromisso, só não pode se apegar Um lance sem compromisso, só não pode se apegar Caralho, me apaixonei Fé-R-D, seu Fé-R-D, seu Fé-R-D, seu Fé-R-D, seu Fé-R-D O que é isso? Esse é o Big Donate O que é isso? E o mágico faz uma feiticeira Prepara o feiticeira, vai tomar, vem Prepara o feiticeira, o que tem pra me dizer Prepara o que fazer teu boneco desaparecer Na mágica que eu faço, olha o meu boneco cresce Mas na mágica que eu faço, olha o meu boneco cresce No feitiço que eu faço, o boneco desaparece Vamos brincar, brincar de pega-pega Vamos brincar, brincar de pega-pega Eu pego na tega ou na tua piroca Tu pega na minha xeré Eu pego na tega ou na tua piroca Tu pega na minha xeré Bota, 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 hoje eu tô safado Bota, bota, vem, vem Tchau, bota, 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 safadinha Bota, 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 bota Tchau, bota, 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 safadinha Uh, uh, me queria Es, esse é o Big Tomatins Uh, uh, me queria Hoje eu vou brotar lá por Nikit orson Gonçalo Vou mandar mensagem pro novinho do contato Ele tá cheiroso e com cabelo disfarçado Bebendo vulcanas e fuma Tô me acolmando amor Pia na China, amor Pia na China, amor